E hoje eu estou recebendo aqui Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, para falar do simpósio que o sistema FamaSul, juntamente com a Embrapa, vão lançar no dia 10 de maio sobre gases de efeito estufa. Não é isso mesmo, Roberto? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. De 7 a 9 de junho, nós estaremos realizando então o segundo simpósio internacional de gases de efeito estufa na agropecuária. E depois de seis anos, voltou novamente esse simpósio. O que levou vocês a fazerem de novo? É isso mesmo. O primeiro evento nós realizamos em 2010. Foi uma iniciativa pioneira da Embrapa Gado de Corte aqui no estado. Foi o primeiro evento nesse sentido no estado. E nós estamos fazendo a segunda edição porque nós temos muitos dados de pesquisa recém realizados. E nós gostaríamos então de mostrar esses dados para a comunidade científica brasileira e internacional. E qual que é o objetivo então do segundo simpósio internacional sobre os gases de efeito estufa aqui da agropecuária? Um deles é justamente mostrar esses resultados inéditos que nós temos aqui do Brasil e trazer expoentes dessa temática internacional para mostrarem aqui para nós as tendências dessa temática no mundo e quais os impactos ou implicações para o sistema produtivo brasileiro. E como que essa iniciativa então, esse simpósio, pode ajudar na pecuária? Bem, durante esse simpósio nós estaremos apresentando cerca de 18 palestras de vários temas relacionados a gases de efeito estufa e dentre eles nós teremos então a palestra sobre sistemas de produção que são sistemas melhorados que permitem então um melhor desempenho da pecuária e uma menor emissão de gases. E isso então será bastante importante para o setor pecuário brasileiro. E algumas pesquisas vão ser apresentadas nesse evento. Você pode falar alguma delas para a gente? Sim, então nós teremos no segundo dia 5 palestras dentre as 18, 5 palestras que dizem respeito especificamente sobre essas pesquisas realizadas no Brasil, capitaneadas pela Embrapa, a gente chama de Rede PECOS, uma grande rede de pesquisa que congrega não só a Embrapa como outras instituições nacionais e internacionais. Então nós teremos aí 5 palestras das 18 que vão tratar especificamente desses resultados ou desses sistemas produtivos melhorados para as condições brasileiras. E quantos dias vão ser de evento? Quando que vai acontecer? Tá, então será do dia 7 ao dia 9 de junho, sendo que no dia 7 é gratuito para o público em geral. Nós teremos duas palestras de cunho mais geral e daí no dia 8 e 9 será fechado então para ser apago no caso e onde nós teremos então as palestras mais específicas sobre os resultados de pesquisa e sobre as palestras internacionais também. Você já falou aí que no dia 7 vai ser gratuito então para quem quiser participar e nos demais dias serão apago, né? E as inscrições elas já estão abertas? Sim, já estão abertas. Os interessados podem acessar o site da Embrapa H de Corte. No site da Embrapa H de Corte tem um link específico para esse simpósio. É só clicar ali, já vai ser direcionado para as inscrições. Os valores são bem pequenos, dado a característica do evento, será R$ 100 para estudantes e R$ 200 para profissionais. E você já tem algum convidado confirmado? Temos, no caso toda a grade já está confirmada e a programação também está disponível no site da Embrapa. E nós teremos aqui então pesquisadores de renome internacional dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Itália. E dentre eles a palestra inicial, a palestra de abertura será feita pela doutora Thelma Krug. Ela é vice-presidente do IPCC, que é o órgão internacional que trata dos assuntos sobre mudanças climáticas. E ela estará aqui então participando da primeira palestra nesse simpósio. E você havia conversado comigo anteriormente sobre os assuntos que vão ser tratados nesse simpósio, que eles são mais técnicos, né? Então qual que é o público que vocês procuram mesmo assim alcançar com essas palestras? Ok. Bem, como eu disse, no primeiro dia, por ser aberto, então as palestras são de cunho mais geral. A doutora Krug então vai falar sobre os desafios da agropecuária num cenário de mudanças climáticas, né? Um tema mais abrangente. E a segunda palestra, eu gostaria de chamar a atenção também, nesse primeiro dia, nós teremos então o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai mostrar um programa novo para o Estado. Um programa pioneiro no Brasil, que visa colocar o Estado do Mato Grosso do Sul em uma posição mais favorável com relação à temática de gases e feitos de estufa. Então esse será o primeiro dia que nós imaginamos que seja de interesse da comunidade em geral, obviamente, principalmente daqueles relacionados com a pecuária, né? Os acadêmicos também seriam muito bem-vindos. Nos outros dois dias, obviamente, o assunto será bem mais específico e nós imaginamos então que seja de interesse mais para universidades, né? E para técnicos que trabalham especificamente na área. E você já disse que vai vir muita gente de fora, né? Para esse simpósio, então vai estar bem movimentado mesmo. E onde que vai ser? Onde que vai realizar esse simpósio? Ah, sim. Será então no Centro de Eventos Gil de Camilo e durante então o dia 7, 8 e 9 de junho, agora de 2016. Tá. Então reforça aí para o pessoal que quiser participar do evento, faz um convite. Bem, convidamos aí aos interessados. Vamos chamar a atenção de que esse evento é um evento importantíssimo no contexto de mudanças climáticas. Só relembrando que a presidente esteve, nessa semana, ratificando a presença do Brasil na COP21, né? Então é exatamente desse assunto que nós estaremos tratando. É um assunto super atual, né? E nós estaremos mostrando as pesquisas mais recentes no Brasil com relação a essa temática. Então fica aqui o convite de 7 a 9 de junho no auditório Rubens Gil de Camilo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um assunto extremamente importante, né, Roberto? Então, olha, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada por ter vindo aqui participar conosco. Eu agradeço até uma próxima, né? Um próximo retorno. Está feito o convite aí para você. Ok, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.